Uma das coisas mais populares que tem na cozinha brasileira é o bolinho de arroz. E, aliás, eu já encontrei centenas de receitas de bolinho de arroz, mas nada bate esse bolinho de arroz que nós vamos fazer hoje. Eu vou te ensinar uma técnica que os melhores restaurantes usam para fazer seu bolinho de arroz. Então, fica ligado até o final do vídeo que você vai aprender uma técnica maravilhosa. Então, vamos fazer um bolinho de arroz super cremoso. Você está acostumado a fazer bolinho de arroz aí que vai ovo, que vai leite, que vai farinha. Aliás, vai muita farinha e, normalmente, o bolinho costuma ficar muito seco. Então, eu tenho um arroz aqui que é um arroz diferentão. Esse é o arroz japonês. Por que eu uso o arroz japonês e por que os restaurantes usam esse arroz japonês? Porque o arroz japonês tem bastante amido. Olha como ele já fica todo grudadinho, ó. Então, se eu pego aqui, ele fica já em camada. Ele já fica em camada, não. Ele já fica todo juntinho. Então, ele já tem bastante amido e é muito amido que nós precisamos. Então, eu vou colocar o arroz aqui no pote. E é muito legal que esse arroz já esteja bem refogadinho. Eu refoguei esse arroz com cebola e alho, tá? E eu gosto de colocar para o bolinho de arroz, meio pacotinho de sazon de legumes. Ele dá um gosto muito gostoso. Ele dá um tempero diferenciado. Então, agora eu vou acrescentar aqui cebola, tá? Eu tenho aqui a cebola bem picadinha, tá? Se você gosta da cebola maior, pode usar a cebola maior. Eu tenho a cebola aqui super picadinha. Então, ó. Vamos colocar toda essa cebola aqui. Eu também vou usar a cenoura. Eu tenho uma cenourinha aqui que eu já deixei raladinha. Ela está crua, tá? E eu ralei ela no ralo fino, tá? Se você gosta de mais cenoura, coloca mais cenoura. Eu vou usar praticamente aqui meia cenoura, tá? Vai sobrar bastante cenoura aqui. Meia cenoura está muito bom. Eu gosto no meu bolinho de arroz, de milho, tá? Eu tenho aqui milho em conserva, tá? Ele vai dar um gosto adocicado aqui para o nosso arroz. Coloca a quantidade que você achar justa, a quantidade que você achar generosa. O que você gosta mais, você coloca mais. O que você gosta menos, você coloca menos. E eu vou colocar aqui salsinha, tá? Tem estados do Brasil que gostam de usar coentro. Eu gosto de usar no bolinho de arroz salsinha. Agora, se vocês são adeptos aí do coentro, pode colocar o coentro. Pode ser feliz com o coentro. Só toma cuidado porque o coentro, ele rouba bastante a cena. Então, o coentro, ele costuma ser muito forte e a gente não quer comer um bolinho com puro gosto de coentro, tá? Agora, para temperar, eu tenho pimenta calabresa. Vai dar uma ardência gostosa, vai dar um tempero gostoso. Não gosta de pimenta, não precisa colocar. Aliás, isso daqui é para vocês montarem aí na casa de vocês a receita, tá? Vocês colocam, porque tem muita gente que me pergunta, posso substituir o milho por ervilha? Posso substituir a salsinha pelo não sei o que? Cara, vocês podem tudo, tá? Não existe receita errada. Isso daqui não é uma fórmula que se você mudar o ingrediente não dá certo. A única coisa, se vocês for colocar, por exemplo, tomate, eu já não acho legal porque água e fritura não conversam. Então, as coisas que vocês vão usar, esse milho eu deixei escorrendo bem, a salsinha ela está bem sequinha, tá? E os temperos que eu estou usando aqui, os temperos secos, é justamente para não soltar líquido aqui na minha fervura, tá? Outro tempero que eu vou usar aqui, eu tenho orégano, aqui ó. E eu já misturei junto com esse orégano um pouquinho de tomilho, tá? Eu gosto de tomilho, eu gosto de orégano. Então, vamos espalhar aqui uma quantidade boa. Isso aqui vai dar um gosto de erva no nosso bolinho, isso aqui vai dar um tchan no nosso bolinho. Se você quiser substituir, colocar alecrim, se você quiser colocar manjerona, se você quiser colocar qualquer outra coisa, fica super à vontade, tá? Agora, eu vou dar uma bela misturada aqui. E tenta não colocar muita força aqui no nosso arroz. Por quê? Porque eu não quero que esse arroz vire uma papa aqui dentro. Eu quero só misturar os ingredientes e nada mais. Esse arroz, como ele tem muito amido, se você bota muita força aqui na colher, ele começa a virar uma papa. E ele perde o formato dos grãos e isso a gente não quer, tá? Pessoal, eu não achei no mercado, quando eu fui fazer as compras pra essa receita, eu não achei no mercado bacon. Aqui cairia muito bem uns cubinhos de bacon defumado. Não precisa nem fritar esse bacon, que esse bacon vai fritar no óleo. Então, se vocês quiserem, um pouquinho de bacon cortadinho em cubo. Joga aqui que vai dar uma diferença bem gostosa. Eu vou colocar, então, agora, queijo ralado, queijo parmesão ralado. Você pode ralar esse queijo na hora, que fica bem gostoso. Ou então, você pode usar o queijo ralado de saquinho, tá bom, pessoal? Um pouquinho da minha amiga pimenta do reino. Amo pimenta do reino, todo mundo sabe. O pessoal fala, nossa, Perroni, você coloca pimenta do reino em tudo. Pimenta do reino vai em tudo. É necessário pimenta do reino em tudo. Pimenta do reino, ela não tem um gosto muito peculiar. Então, você consegue aí temperar as coisas com pimenta do reino e não vai ficar com gosto de pimenta do reino. Meu arroz já tá temperado? Eu vou dar só mais uma aqui de sal. Só pra desencargo de consciência. E agora, vamos mexer de novo, pra misturar essa pimenta do reino, pra misturar esse queijo, pra misturar o salzinho. Eu tô pretendendo aqui não usar farinha de trigo, tá, pessoal? Eu tô pretendendo aqui não usar, tanto é que eu não separei aqui na minha receita farinha de trigo. Eu vou colocar agora um pouquinho de leite. É legal que esse leite aqui seja um leite integral, tá, por causa da gordura. A gordura ajuda na estruturação da massa, da receita aqui. Por último, agora eu vou colocar um ovo, tá? Eu já quebrei meu ovo aqui. Eu vou jogar esse ovo. E vou mexer tudo isso aqui. Pessoal, como que eu sei se deu ponto? Eu vou pegar um punhado na mão e vou apertar. Olha aqui, pessoal. Formato de bolinho. Ó, eu vejo todos os grãos aqui e ele tá bem consistente, ó. Cairia bem aqui, talvez, mais um ovo. Eu vou colocar mais um ovo porque meu ovo aqui era pequeno. Eu ainda acho que na hora que eu tô apertando, ele tá dando uma esfarelada. Eu vou quebrar aqui mais um ovo. Então vamos colocar mais um ovinho aqui. Já vai ficar mais pegajoso, já vai dar outra estrutura aqui na nossa massa. Pessoal, antes que vocês colocam nos comentários aí, essa receita, você pode fazer essa massa, fritar os bolinhos, uma parte, na hora que você for usar. Depois você pode colocar essa massa num tapoer e pode usar aí no decorrer da semana, que ela vai durar mais ou menos aí cinco dias, sete dias, se tiver bem guardadinho, bem bonitinho. Eu gosto muito de modelar o bolinho com duas colheres. Eu pego uma colher maior e uma colher um pouco menor. Pego a quantidade e vou fazendo o que nós chamamos de concha, tá? Isso aqui é uma canole. Ó, isso aqui a gente faz em formato de concha. Fica um formato bonito pra se fritar o bolinho, mas dá um pouco mais de trabalho. Olha como ele tá bem estruturado, ele tá bem juntinho. Eu consigo ver todos os grãos aqui e ele vai dar uma fritura super gostosa. Agora, se você for fazer pra vender, fazer desse jeito dá trabalho. Eu aconselho você usar aqui uma boleadura de sorvete, coloca numa bandeja com papel manteiga, pode colocar várias bolinhas ali, coloca no freezer, espera ele congelar e você pode proporcionar. E você que tá em casa, se quiser congelar todos os bolinhos, pode congelar também. Faz desse jeito e você pode usar aí durante dois, três, quatro meses que congelado. Não tem nada aqui que vai estragar congelado. Então, ó, eu já tenho aqui. Vamos colocar o primeiro? Eu gosto sempre de deixar o primeiro fritando até o final, pra ver consistência, pra ver o ponto, se tá certinho. Porque daí eu não começo a fritar e eu não estrago o resto da massa, se não tiver legal. Não coloca muito bolinho aqui na fritura, porque você vai abaixar a temperatura do óleo e eles vão ficar encharcados, tá, pessoal? Então, vai de três em três, de quatro em quatro. Ó, pessoal, super douradinho, super bonito. Olha, ele não se espedaçou lá dentro, tá? Então, vamos lá, vamos fazer vários aqui. Pessoal, eu fritei aqui alguns. Tem gente que gosta do bolinho de arroz um pouco mais consistente. Eu gosto, nessa consistência, ele fica mais úmido, ele fica mais molinho. Mas, como tem gente que gosta mais durinho, eu vou mostrar também com farinha de trigo, ó. Eu vou pegar aqui duas colheres de farinha de trigo, bem cheias, e vou colocar aqui e vou mexer novamente. Aproveitar essa umidade aqui do bolinho. Ele vai dar uma consistência um pouco mais pesada, mas, mesmo assim, pela quantidade de arroz que nós usamos aqui, o que que vai acontecer? Não vai ficar com gosto de farinha de jeito nenhum. Esse arroz já tem bastante amido, então, ó, duas colherinhas de farinha de trigo, ó, como ele já ficou mais grudadinho. E isso aqui vai dar a consistência pra quem gosta de mais durinho, ó. Vamos pegar aqui, vamos colocar, fazer aqui. Bom, pessoal, tá aqui mais uma receita pro livrinho de vocês. Aliás, se você gostou dessa receita, já deixa aquele like pra fortalecer aí o nosso trabalho. E você, que ainda não é inscrito no canal, não esquece, é a oportunidade única da sua vida de clicar nesse botãozinho vermelho aqui, se inscrever, e não esquece de ativar o sininho, porque ativando o sininho você recebe todas as nossas notificações e não perde nenhum vídeo. Vamos lá? Vamos! Aquela mordida do amor. Hum! Eu mordo, eu sinto os grãos aqui, eu sinto o milho, eu sinto o croque da cebola, o croque da cenoura, casquinha, bem crocante por fora, e por dentro, super cremoso. Cara, uma boa opção aí, pra você que tem uma hamburgueria, uma lanchonete, petisco pra tomar com cerveja, uma porção dessa vai custar aproximadamente, pra você, três reais. Olha só, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito bolinhos, mais ou menos três, três e cinquenta, e você pode vender uma porção dessa facilmente por dezoito reais. você produzir as suas porções, as suas coisas é altamente lucrativo. É isso aí, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia de cada um de vocês, e vamos comer bolinho. Beijo no coração de todo mundo. Tchau, tchau, tchau.